Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sacha Meneghel, filha de Xuxa e Luciano, compartilhou uma nova foto em seu Instagram nesta semana e chamou a atenção dos internautas ao aparecer toda plena usando uma peça florida e segurando uma prancha de surf. Na ocasião, a modelo pousou em uma praia paradisíaca, usando um biquíni fininho que é a cara da primavera. Uma estampa que é a cara dessa estação. Estou apaixonada por cada detalhe da coleção, afirmou a famosa na legenda do post. Além do estilo arrasador, Sacha também encantou os internautas com suas belas curvas bronzeadas e o corpão sarado. Na rede social, o post da filha de Xuxa foi um verdadeiro sucesso e já soma milhares curtidas. Nos comentários, os fãs, amigos e admiradores da jovem não pouparam elogios e mensagens carinhosas para ela. Que mulher mais linda, tem como não se apaixonar por você, sereia surfista, bora marcar de surfar gata, lindona, encantadora, essa mulher é um espetáculo, foram algumas reações. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!